Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Antes de mais eu gostaria de salientar que a presença perante esta Comissão, este grupo de trabalho, a minha presença e da minha equipe, nomeadamente do Sr. Secretário de Estado, constitui uma oportunidade para partilhar algumas ideias sobre esta reforma da floresta e sobretudo na área da defesa da floresta contra incêndios. Das cinco propostas de lei que se encontram aqui em apreciação, que fazem parte de um conjunto mais vasto de 12 diplomas, no fundo visam constituir um passo significativo a uma reforma da floresta. Para além destas cinco propostas de lei, já foram publicadas cinco secretos-leis que fazem parte todas de um conjunto. E as três áreas principais de intervenção são, no fundo, a gestão e o ordenamento florestal, a titularidade da propriedade florestal e a defesa da floresta contra incêndios. E é precisamente nesta última área que o Ministério da Administração Interna teve um maior envolvimento e que mais convoca. Embora o regime jurídico de defesa da floresta contra incêndios assenta muito em competências que não são do mais stricto sensu, nomeadamente, que são dos institutos, como o Instituto ICNF ou então as próprias câmaras municipais. A proposta de lei aqui em apreciação, ela visa precisamente por ser a quinta alteração ao decreto-lei 124-2006, que estabelece medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção da floresta contra riscos de incêndios. E a desenvolver, no fundo, no âmbito de um sistema mais abrangente, que é o sistema de defesa da floresta contra incêndios. No fundo, este sistema, ele visou e visa responder às necessidades de proteção e defesa de pessoas e bens e da floresta contra incêndios, com a criação, por exemplo, de faixas exteriores de proteção a edifícios, aglomerados urbanos e infraestruturas, nomeadamente, sobretudo, no interface destas com a área florestal. E tudo isto integra-se também numa lógica mais geral de ordenamento e infraestruturação do território e visam, no fundo, prevenir a ocorrência de incêndios e, mais do que isso, evitar também a sua propagação. E uma das alterações que se pretende introduzir neste sistema visa, precisamente, reforçar a chamada prevenção operacional, ou seja, vigilância, detecção e alerta, deste sistema, que é mais abrangente do que a prevenção operacional que ocorre. Com a finalidade, precisamente, de reduzir, não só o número de ocorrências, mas também garantir maior rapidez na alerta e no despacho de meios de primeira intervenção. Porque um dos problemas que temos nesta área é, precisamente, o excessivo número de ignições que existem no nosso país. Nós, no ano passado, chegámos a ter dias com mais de 400 ignições por dia. E, portanto, que é um número extraordinariamente elevado. E, entre as alterações que se pretendem introduzir, eu gostaria de destacar as seguintes. Em primeiro lugar, a previsão expressa do período crítico. Hoje depende de um despacho, depende de uma portaria, e pensamos que, por uma razão até de segurança jurídica, seria bom que a lei o determinasse, sem prejuízo dele poder ser, então, alterado por ato administrativo, nomeadamente, no âmbito das competências que são delegadas, que tem sido sempre o secretário de Estado das Florestas. Algumas alterações visam harmonizar conceitos, sobretudo os conceitos de edificação, de edifício, até para o compatibilizar com o atual regime jurídico de urbanização e edificação, e eliminar aqui divergências que têm ocorrido na prática de interpretação. E, portanto, pensamos, e isso tem gerado também, as divergências e a previsão ter, que geram, naturalmente, depois constrangimentos à própria aplicação deste sistema. Uma melhor precisão da definição de conceitos como incêndio florestal, agrícola e rural, permitindo hoje classificar a classificação dos tipos de incêndios, sendo que o incêndio rural passa a abranger o incêndio florestal que ocorre e o incêndio em área agrícola, sobretudo naquela interface com a área florestal. O que vai conduzir, por si só, a um alargamento do âmbito de aplicação de medidas que, numa interpretação muito estrita, apenas se destinavam ao incêndio florestal que ocorre. Ou seja, a criação deste conceito de incêndio rural permite abranger, neste conceito, não só o incêndio florestal, 100% em área florestal, mas também aquele incêndio no interface rural florestal. Esta alteração que nós estamos a propor e deixamos à consideração dos senhores deputados também tem a ver com o alargamento das redes de vigilância e de vigilância móvel. Ou seja, aumentar não só os meios, nomeadamente através do recurso, por exemplo, a drones, equipamentos que são não trituados, mas também a sistemas de videovigilância, tornando, se quisermos, a vigilância mais eficaz do ponto de vista técnico e mais abrangente, porque para além dos postos de vigilância, da vigilância humana, se quisermos, teríamos um maior envolvimento das tecnologias e também um maior envolvimento dos próprios municípios e das freguesias nestas missões. Uma alteração também importante é a introdução das linhas de transporte e distribuição de gás natural, portanto, dos gasodutos, no artigo referente às redes de faixas de gestão de combustível. Não estavam incluídas e pensamos que devem estar incluídas. Também altera-se os períodos de limpeza das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, portanto, no fundo, definindo-se períodos aqui muito concretos, de 1 de outubro a 30 de abril, são a responsabilidade dos proprietários do terreno confinante, edifícios inseridos nestes espaços rurais. 1 a 31 de maio, a responsabilidade da autarquia, que hoje pode, tal como isso é a ANF, proceder a esse tipo de limpezas, no fundo, apresentando a conta, se quisermos, ao proprietário que se demitiu da sua obrigação, e aí facilita-se também, tem-se aqui uma proposta para facilitar essa cobrança, se quisermos. E de 1 a 30 de junho, a responsabilidade dos proprietários confinantes, aqueles que fizeram a sua limpeza, mas confinam com os espaços que os proprietários não fizeram, a possibilidade que eles têm de proceder a essas limpezas por conta do proprietário. Introduzem-se também novos constitucionalismos à edificação, ou seja, a introdução da possibilidade de construção de novos edifícios, ou aumentos da área de implantação, se quisermos, nas áreas florestais. E isso também nos parece bastante importante, até para não criar a dispersão que hoje caracteriza, se quisermos, o nosso ordenamento urbano ou rural, se lhe posso chamar assim. Temos também a intenção de reforçar as competências das próprias autarquias locais, reforçar também aqui, ao nível da vigilância aérea, através da potencialização dos meios existentes, nomeadamente da força aérea, e, portanto, o recurso a novos desenvolvimentos tecnológicos. A atualização, à luz da experiência, das normas para a circulação nas áreas florestais e para a utilização de maquinaria durante os períodos críticos, condicionando, no fundo, este uso de forma mais expressiva em determinadas ocasiões onde existe um risco muito elevado de incêndios. Outra medida que é nova e que nos parece muito importante é o conceito de fogo de gestão de combustível, ou seja, permitir e definir as condições em que o mesmo é permitido. E, com a introdução desta figura, a ação, no fundo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil sai aqui amplamente reforçável na medida em que permite-se alocar meios para fazer, de forma naturalmente controlada e com regras, a chamada gestão de combustível. Por vezes, é necessário para diminuir os riscos de ignição gerir o combustível, apesar de tudo, existente nas nossas florestas. E isso reduz o nível e as ignições e, portanto, reduz, se quisermos, as necessidades do combate do corro, permitindo, depois, concentrar e não evitar a dispersão de meios. Reforça-se também aqui o papel da GNR, que hoje já tem um papel muito relevante na área da prevenção operacional e vigilância, se quisermos, e prefece que seja a GNR a partir daqui a fazer o levantamento cartográfico das áreas ardidas e esta nova competência, ela no fundo já está relacionada com competências que hoje ela tem ao nível do CEPNA e do GIPSE, em que esses já gerem um sistema de informação de incêndios florestais e colaboram sempre permanentemente para a atualização de dados. Portanto, estão hoje em condições de o poderem fazer. uma área também que nos parece muito importante que é para esta atuação diria mais repressiva é o acesso por parte das entidades fiscalizadoras aos relativamente aos prédios aos dados da autoridade tributária permitindo assim uma melhor identificação das entidades que estão obrigadas a fazer sejam elas coletivas ou privadas a fazer as suas limpezas e as suas faixas de contenção. E portanto isto seriam talvez em traços muito gerais os aspectos mais relevantes. Eu gostaria aqui apenas para terminar de destacar a situação da GNR no que diz respeito a ações de prevenção vigilância e detenção de incêndios. Fazendo a comparação entre os períodos homólogos porque a única comparação que eu posso trazer é primeiro semestre de 2017 primeiro semestre de 2016 a 30 de junho de 2017 as horas de empenhamento da GNR já se contabilizam em mais de 76 mil horas sendo que esse valor é superior às 75 mil horas do período homólogo do ano passado. Quanto às patrulhas realizadas verifica-se também um aumento a 30 de junho de 2017 a GNR já fez mais de 13 mil patrulhas que é superior às 12 mil patrulhas do primeiro semestre ou mais de 12 mil patrulhas. Também se verifica este ano no primeiro semestre um aumento bastante significativo do número de detenções do número de detenções neste momento a GNR já deteve 20 pessoas a província judiciária 27 portanto o que é um aumento muito significativo em todo o ano de 2006 a GNR deteve 21 pessoas ligadas embora tenha identificado um número muito superior. Também quanto aos autos de notícia levantados até ao final do primeiro semestre de 2016 GNR já levantou-se de 782 autos de notícia que depois recebem o seu procedimento próprio nos termos da instrução e que é um valor muito superior ao número registrado no período do ano passado que ficou em 413 no primeiro semestre. Mesmo assim é um facto que o primeiro semestre de 2017 registámos um aumento muito significativo do número de ignições e consequentemente de incêndios florestais se compararmos com o período homólogo de 2016. Depois esta contabilidade terá que ser feita no final do ano com base nos dados consolidados e gostaria para terminar de me disponibilizar para e já sei que ultrapassei em muito o tempo que me deram peço desculpa por esse facto mas estamos aqui à vossa disposição para responder ou eu ou o senhor secretário de Estado às perguntas que nos queram colocar. Muito obrigada.